Olha, a Justiça de Goiás decidiu, após um pedido do Ministério Público, bloquear mais de 5 milhões em bens do ex-prefeito de Quirinópolis, Gilmar Alves, e também de uma empresa prestadora de serviços e do proprietário. O motivo alegado pelo Ministério Público são supostas fraudes em contratos administrativos entre a empresa e a Prefeitura entre os anos de 2017 e 2019, período em que Gilmar era prefeito. A empresa prestava serviços de limpeza urbana e manutenções. O promotor Augusto César Borges Souza alega que o ex-prefeito, a empresa e o proprietário foram favorecidos com esses contratos. Nós tentamos entrar em contato com o ex-prefeito Gilmar Alves e o dono da empresa apontada no processo, mas não conseguimos resposta até o momento.